Música de introdução Collect 10 Rush Duel Cards Nós fizemos isso Vamos Recolher aqui E vamos recolher aqui Oh Duel Dimension System Go Rush Yudeus Valor The hero of a neverending war Who fights for the The hero of a neverending war Who fights for the freedom of his people He has traveled across the galaxy To seek the one thing That can bring this conflict to an end Yeah Até guerras Intergalácticas São resolvidas pelo jogo De cartinhas Não erras Doals Incrível Incrível É a cartinha que vai salvar o universo Bora What the hell What the hell Corracha I mean Aquela Aquela animaçõzita é Engraçadita Que vê Engraçadita Que vê Já sabem Mundo novo Personagens novas Mais gemas Oh Legendary duelist Unlocked Linking with Yudeus Valgir Hmm Wanna come to my house And rush duo Yeah I'm down Hello Hello May I have the cards You are holding in your hand So that I can save my planet You can have my cards Get your own If you aren't them so bad But He's trying to steal our cards Run Don't run away You must help me What the hell Though I must acquire rush duels This mission Is much more difficult than I expected Perhaps it was doomed to end in failure from the beginning You're This is What Quem é que lhe deu Aquilo Here I go Velgiriva The celestial stars converge Converge Into a beacon of destiny Fly in Galactica Oblivion Oh 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 Este dragão parece uma tartaruga É uma nave espacial Aquilo I mean Animação do fim Tipo bacana Animação do fim É bacana So this is rush duels Forgot to introduce myself I am Yudias Velgir A proud warrior From the Velgirian star cluster Being distanced From the endless battle Plagging my planet Has taught me something That rush duels Are the key To creating a new future For my people Thank you Kind terrestrial I vow that I will learn as much about rush duels As I can To bring peace to my homeland Thank you Thank you Ok Rush duels prontos para salvar o planeta em 3 E lá está Esta é a primeira das novas personagens A primeira de pelos vistos 3 personagens Que nós temos aqui E ele começa aqui com a skill inicial dele Que é o rush on oblivion Ativa no início do duelo Efeito Adicionamos o galactica oblivion E um transam linac Ao deck Ou seja Ele Lá está É os dois bichos dele Tipo Um vem na box O outro no estrutural Só podemos ter 3 cópias de cada carta Vamos ter gemas Vamos ter aqui um Interstallium Interstallium É uma estrelazinha Nível 1 Mil de ataque Poderoso Poderoso Para um nível 1 Mil de ataque É uma slimezinha Interstallium Está bem É um monstro normal São gemas Vamos ter aqui Hammer Crash Deal Não é uma skill nova Vamos ter aqui Universal Storm Se tivermos um monstro galaxy Destruímos uma magia armadilha No campo do oponente E isto é basicamente O nosso backhaul removal Para galaxies Não tem nada que saber Temos gemas Vamos garantir aqui Um transam effray Ok Galaxy luz Nível 4 a 1200 de ataque Antes de defesa Se o oponente tiver um monstro No seu campo Enviamos A carta do topo do deck Para o cemitério E feito Fazemos um Com que um face up Transam line No nosso campo Ganhe 1000 de ataque Até ao fim do turno Um nível 4 Ficar com 2600 Não Um nível 4 Ficar com 2600 De ataque Tem Power creep No Gorras Bora Ok Temos aqui Oblivion Advance Primeira skill Exclusiva Parece-me Pode ser Ativada no turno Em que invocamos Normalmente o galáctica Oblivion Setamos Um meteor charge Ou um galáctica force Do deck Ou do cemitério Na zona de magias E armadilhas E isto é uma vez Por duelo E isto é ótimo Está atrás Esta carta Esta carta Não Esta skill É legit Good Podemos trazer Este que dá o recycle E aumenta o ataque Dos nossos monstros normais Que é o caso Do galáctica Do galáctica Oblivion E também temos esta Que funciona Basicamente Com o nosso Com o nosso galáctica Oblivion Para poder dar Perforante este turno Se for um monstro Normal E ainda mudar A posição de batalha Ou seja Basicamente diz Podemos jogar Com uma galáctica force Uma Meteor charge E lá está Cada um destes defeitos Vai ser uma vez Por duelo Mas a partida Será o suficiente Procurarmos Estas cartas Uma vez E utilizar Lá está Apenas uma vez Temos aqui este Codmo Titan Outro galaxy Nível 7 2300 de ataque 1800 de defesa Tudo bem Gemas Temos outro Staline Interstaline Temos aqui Universe Universe Storm Bringer Pode ser utilizada A partir do turno 2 Para a frente Se todos os monstros No nosso deck Construído São galaxy Em New York Constructed deck Por que é que diz Especificamente Constructed deck Não conta o extra deck Mas são monstros Galaxy E depois todos Os níveis 5 Ou mais alto São luz Com 2500 de ataque E 2000 2000 ou mais De defesa Enviamos uma carta Do campo Para o cemitério Revelamos um nível 7 Ou mais alto Na nossa mão Depois adicionamos Uma Universal Storm Do deck Para a mão Ok Procuramos o removal Temos aqui O removal A segunda cópia Gemas Segunda cópia Do F-Ray Gemas E aqui Uma terceira cópia Do Cosmo Titan Ok